Música Falamos agora a respeito da importância da cobertura de solo e como que esse trabalho pode ser feito de uma maneira a garantir a sanidade do solo, qualidade, umidade e caixa d'água desse solo. Nós vamos acompanhar essas informações na reportagem de Mauro Andrade. O sistema de plantio direto na palha é uma das principais ferramentas para um bom manejo de solo. Manter o solo coberto, principalmente em momentos de estiagem como o que estamos vivendo agora, é fundamental para garantir boas produtividades. Ricardo Hallisch é professor da Universidade Estadual de Londrina e conselheiro da Federação Nacional do Plantio Direto. Acompanhe. Nós estamos numa situação atípica, que pode se tornar típica, que é esses veranicos longos que estão acontecendo em função das mudanças climáticas, que se discute muito. Mas vamos pegar o caso do que está acontecendo agora na região, mas a gente sabe que isso está acontecendo em outras regiões também, esse veranico bem prolongado. O que acontece nisso? O solo fica muito vulnerável, então o solo seco, ele secando, ele vai ficando muito vulnerável e a probabilidade de acontecer chuvas torrenciais, na hora que começar a chover, é muito grande. Então a gente precisa ter uma estratégia de proteção do solo, precisamos proteger o solo. Agora, nesse momento, não é hora de fazer nada. Então a gente vê uma preocupação frequente de produtores com a compactação, por exemplo, e acaba aproveitando esse período, por exemplo, para fazer uma descompactação mecânica, uma escarificação, uma subsolagem. Não é hora de fazer isso. Não é hora de mexer com nada no solo, porque ele está muito vulnerável. O fato dele estar seco, o fato de nós estarmos passando por um veranico. Então tudo precisa acontecer num momento adequado. Longos períodos de estiagem, cada vez mais frequente, que se observa em várias regiões do país, obriga o produtor rural a adotar estratégias de manejo para proteger o solo e as plantas. Uma das estratégias é justamente a adoção de um sistema plantio direto muito bem feito, com uma boa cobertura, se possível com uma cobertura feita por uma diversidade de plantas, porque são essa diversidade de plantas, diferentes sistemas radiculares que vão estar agindo no solo, que vão proteger a estrutura do solo. O componente mais importante do solo é a sua estrutura. A estrutura, para falar muito rapidamente, é a combinação das partículas do solo com o espaço poroso, onde fica armazenado ar, água, que são importantes para a planta e para toda a atividade biológica do solo sobreviver. Então é isso que tudo acontece na estrutura. Quando o solo seca, essa estrutura também vai se alterando e toda a operação que nós fizermos vai causar uma perturbação muito forte dessa estrutura. Por exemplo, a desagregação. O solo vai ficar muito fino e isso vai levar para uma compactação mais acentuada ainda, então não é hora de fazer nada. O que precisa ter sido feito? Justamente uma boa cobertura. Uma boa cobertura, como vocês estão vendo aqui, nessa paisagem, onde nós temos uma cobertura de aveia e o volume que nós temos de aveia grande. Então, aqui eu estimo, nós não chegamos a avaliar essa área, mas eu estimo aqui que nós estamos com algo em torno de 5 a 6 toneladas por hectare de matéria seca. Então, uma boa cobertura. Se nós tivéssemos outras plantas associadas aqui, seria ainda melhor. Aqui estamos apenas com aveia, aveia preta que foi utilizada para cobertura, mas está protegendo. Percebam como o solo está protegido. Isso está preservando a umidade do solo, está dando uma capacidade desse solo resistir a esse veranico, está preservando água no solo e assim que houver condição, entra com uma semeadura. Agora, no verão. Que condição? E aguarde uma chuva importante, um volume de água que dê ao solo uma capacidade de fornecimento de água boa para a planta. Não é na primeira chuva, não é uma pouca chuva que vai fazer isso para não correr o risco de ter que ressemear. Então, aguarde um pouco mais uma chuva importante. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.